Cabeirinha brotou no baile, muito puto embrasado Menina tu se prepare, joga o rabetão pro alto Vai mulher joga esse rabo, vem mulher joga esse rabo Tu bate a bunda no chão, que o sombra tá preparado Vai mulher joga esse rabo, vem mulher joga esse rabo Tu bate a bunda no chão, que o sombra tá preparado Avistei uma malandra, que gosta de correr perigo Vem aqui pro baile pra se envolver com os amigos Cabeirinha tá tocando e vai te enfiar o maçarico Senta, senta, passa a sarra, joga na ponta do bico Cabeirinha tá tocando e vai te enfiar o maçarico Cabeirinha tá tocando e vai te enfiar o maçarico Cabeirinha brotou no baile, muito puto embrasado Menina tu se prepare, joga o rabetão pro alto Vai mulher joga esse rabo, vem mulher joga esse rabo Tu bate a bunda no chão, que o sombra tá preparado Vai mulher joga esse rabo, vem mulher joga esse rabo Tu bate a bunda no chão, que o sombra tá preparado Vai mulher joga esse rabo, vem mulher joga esse rabo Tu bate a bunda no chão, que o sombra tá preparado